Chegou o fim de semana social com a galera Chama todo mundo no WhatsApp, aê! Hoje tem festa top, é o som do pancadão É pra frente, vem pro front, sentir essa pressão Olha, chegou o fim de semana social com a galera Chama todo mundo no WhatsApp, aê! Hoje tem festa top, é o som do pancadão É pra frente, vem pro front, sentir essa pressão Eu sinto essa pegada, dou batera no pedal Load cedias Olha, me segue no estote, ela põe no pênis, eu tô ao vivo Rolê, 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 rolá Eu quero ver quem fica na pegada, dou de pá Rolá que rolê, 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 rolá Eu quero ver quem fica na pegada, dou de pá Rolê, 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 rolá Eu quero ver quem fica na pegada, dou de pá Rolá que rolê, 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 rolá Eu quero ver quem fica na pegada, dou de pá Chegou o fim de semana, social com a galera Chama todo mundo no WhatsApp, aê! Hoje tem festa top, ação do pancadão Vem pra frente, vem pro front, sentindo essa pressa Chegou o fim de semana, social com a galera Chama todo mundo no WhatsApp, aê! Hoje tem festa top, ação do pancadão Vem pra frente, vem pro front, sentindo essa pressa Olha que senta essa pegada, tu bateira no pedal Olha o som, ninguém desce a caixa de mar Olha, me segue no Instagram, põe o bem se eu tô ao vivo Rolê, 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 rolá Eu quero ver quem fica na pegada, tô de par Olha que rolê, 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 rolá Eu quero ver quem fica na pegada, tô de par Eu digo rolê, 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 rolá Eu quero ver quem fica na pegada, tô de par Olha que rolê, 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 rolá Eu quero ver quem fica na pegada, tô de par Meu amigo, Gesso, o Estourado Zé Morro de Catinguri É a taga do Vingablonço Matou a boa do Golf Red Estourou Ô Morrozão Meu parceiro Pauline Tocou o Araújo de Linguero do Norte Em Pelitê na Escova Amor de Farra acaba de manhã Olá, sarrando com minha namorada Quando a bruna para eu rindo o meu som E fico só bebendo uísque em frente do paredão Canal do Som Automotivo Para o Iadrições voa, estourou Ô Morrozão Ela é uma jovem inocente Ela é um cara experiente A química pepita do amor E se encontraram na balada Logo dois se beijaram E de repente Olha que a química rolou Rola que ele é farro, uísque e paredão Só gosta da zoeira E da curtição Olha que amor de cor O ciró de xandão Não leva nada a sério Ele é plebário Rola que amor de farra Acaba de manhã Rola sarrando com minha namorada E quando a bruna para eu rindo o meu som E fico só bebendo uísque em frente do paredão Rola que amor de farra acaba de manhã Rola sarrando com minha namorada E quando a bruna para eu rindo o meu som E fico só bebendo uísque em frente do paredão Meu parceiro Alisson do Paredão Tá junto com minha cabelo Bora Xangui Bora Vava Catimuri Ela é uma jovem inocente Ela é um cara experiente A química pepita do amor E se encontraram na balada Logo dois se beijaram E de repente Olha que a química rolou Rola que ele é farro, uísque em paredão Só gosta da zoeira E da curtição Olha que amor de cor Com o ciró de xandão Não leva nada a sério Ele é plebário bom Rola que amor de farra Acaba de manhã Rola sarrando com minha namorada E quando a banda para eu rindo o meu som E fico só bebendo uísque em frente do paredão Rola que amor de farra Acaba de manhã Rola sarrando com minha namorada E quando a banda para eu rindo o meu som E fico só bebendo uísque em frente do paredão Mercantil, o Aciari O DNF Bora Mané, o Aciari Para meu patrão, a mão do Nunes Suco do Mix Estourou Bora com a migra Rola tem divulgações de Paca Jus Rola é sanguí Se a droga dominicabou Rola é meu patrão, o Atenor Júnior de Fortaleza Louve e Cedias Vai dar que hoje é sexta-feira Vou ligar meu paredão E chamar a covinha pra escutar meu patidão Uh Taca forró E eu me amarro no teu jeito Tô descendo até o chão O que você tá querendo É escutar meu paredão Por que você é meu fim? E todo final de semana encontro com uma vozada Escuto categoria, respeito essa pegada Tchutchuca vem fazer amor E senta aqui no meu carrão Agora faz o gemidão E vem tocar do paredão E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Taca forró Dentro do meu bocadão Taca forró Pum Meu parceiro Felipe Crones Tiaguinho da paredinha até ali Meu parceiro Perk no Veira E de Chão Pinheiro É massa de São Paulo Bora no patrão, Rafael Valerio É que me tosa um som Vai Manda que hoje é sexta-feira Vou ligar meu paredão E chamar as novinhas pra escutar meu patidão Taca forró E eu me abarro do teu jeito, tô descendo até o chão O que você tá querendo é escutar meu paredão E todo final de semana me encontro com uma vozada Escuto categoria, respeita essa pegada Tchutchuca vem fazer amor E entra aqui no meu carrão E vem lhe dar meu paredão E me sentir meu paredão Tchutchuca vem fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o genitão Escutando meu paredão Tá vivo o homem Agora meu patrão logo CD's Black CD, Julio Mix, Rafael Divulgações Estourou Meu parceiro Orlando, o Palio, o Chacal Meu parceiro Lindo Maraújo Anderson Divulgações de Russas Meu parceiro Lindo Divulgações de Forcajões Caio da mídia Estourou Tchutchuca vem fazer amor É Tchutchuca Paredão é um gosto de pessoa O gigante de candidato Louro de cedência E pipocado, explosado Sou o rei da malada Lindo som no paredão e arregaça Eu tô na mídia Onde tem barro eu tô dentro Paredão que se garante Toca na multidão Mandaram sua expressão A Humberto e Nogueira, o Michel Pinheiro Do amor de São Paulo que divulga o menino Carmoso Estourou Pelo amor de São Paulo e São Paulo Olha na farra estripado, sou fibói da pirita Feliz eu luto, olha que eu tô é estripado Olha na farra estripado, sou fibói da pirita Feliz o meu motor, eu sou é estripado Olha só como os que caram, porque tá na moda Tão sobrindo de bacana, mas eu rasgo o tom Olha tem rico bem no vinho, tem um fibói da pirita Que pega as minas top e bota na pressão Fim focado, estourado, sou o rei da balada Vem com sono, paredão e arregaça Eu tô na mídia, onde tem farra Eu tô dentro, paredão que se garante Toca na multidão Fim focado, estourado, sou o rei da balada Vem com sono, paredão e arregaça Eu tô na mídia, onde tem farra Eu tô dentro, paredão que se garante Toca na multidão Meu parceiro Ramon e sério divulgação Fotos e vídeo de solta, motivo original Meta luz que transforma em luz Olha na farra estripado, sou o rei da pirita Feliz eu não tô, olha que eu tô, é estripado Olha na farra estripado, sou o rei da pirita Feliz eu não tô, eu sou o rei da pirita Olha só como os que caram, porque tá na moda Tão sobrindo de bacana, mas eu rasgo o tom Olha bem rico, bem novinho, tem o playboy da pirita Que pega a mina top e bota na pressão Fim focado, estourado, sou o rei da balada Vem com sono, paredão e arregaça Eu tô na mídia, onde tem farra Eu tô dentro, paredão que se garante Toca na multidão Fim focado, estourado, sou o rei da balada Vem com sono, paredão e arregaça Eu tô na mídia, onde tem farra Eu tô dentro, paredão que se garante Toca na multidão Meu parceiro caiu da mídia O rei da mídia Salão Guimarães Catingoria Para, sanguim Para, vovó Abração do amor de São Paulo Ô, corrozão Ô, corrozão Se a peca do rito, cabulô Cabulô Ah, 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 ah